Olha aí, Verônica, da Alvinha do Grupo, as mulheres do Grupo, que manda a fata. Esse caba aqui, como é seu nome, meu patrão? Meu nome é Elias. Elias? Elias Brasilino da Silva, fazendeiro, agricultor do Mato Grosso do Sul. Quantas propriedades você tem, fazendeiro? Rapaz, hoje, se for para eu contar, eu tenho que andar de avião, porque, de fé, eu não consigo contar as fazendas, fora as chacas que eu tenho. Eu tenho uma chaca lá no Mato Grosso, outra em Tocantins, outra em Minas Gerais, uma fazenda no Goiás. Ixi, Maria. E tudo, estou com 90 mil cabeças de gato, tudo melóide, tudo melóide. Me diga uma coisa, me diga uma coisa, senhor Elias, peito pesado, busca caixa d'água, eu me diga uma coisa, você está afim de arrumar uma companheira? Tem uma mulher lá no grupo, solteira, conhecida por Verônica. Estou, estou afim, estou afim. Mas me diga um caba tão rico que nem você, não tem a morrer, é por quê? Por acaso é pitoque de arroz? Rapaz, eu não, eu não tenho mulher, porque eu não quis ainda arrumar, mas mulher, tudo dando em cima de mim, quando eu vou passando, é tudo... É, tudo atrás. Tudo brotinho, dando em cima. Tudo dando em cima, cobrando uma conta, tudo deve muito, é? Diga uma coisa, olha aí, galera, mulherada do grupo. Esse caba aqui é um grande empresário, empreendedor, no ramo de vender pinico, bomba tônica, sulfato de peixe, carburador de foguete. Esse caba entende, é um grande empresário no ramo, meta a mão que o dedo é pouco. Manda um abraço aí para a Verônica, lá no grupo. Um abraço, Verônica, você... Manda assim, um beijo na língua. Você é bonita demais, meu amor. Como é que você vai conquistar uma mulher? Como é? Tem que passar a língua nos beijos, como é o negócio? Vai de ré, satan...